Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim que compartilhar com vocês uma maquiagem com os meus produtos favoritos Produtos que são assim, só amor Provavelmente se você me acompanha aqui há muito tempo ou se você me acompanha aqui há um tempinho Você já viu algum desses produtos, já apareceram vários em vários favoritos, em vários dos outros vídeos E vou me maquiar aqui junto com vocês Então daria pra ser um arrume isso comigo, um maqui e fala porque acaba que eu falo muito, não é mesmo? Então se vocês já gostaram dessa ideia e desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim que é super importante E eu sei que provavelmente alguém aí que está me assistindo e não é inscrito aqui no canal Então vamos lá, já se assassina Então vamos lá, se inscreve no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades que rolam por aqui Então bora lá começar Eu acho que esse primer aqui, que é o primeiro passo da maquiagem, não é novidade para ninguém Ele é o meu favorito assim, de todos que eu já testei, é o que eu mais amo e é o que eu mais indico pra todo mundo E ele é meu produto favorito, é meu primer favorito, não tem nenhum outro assim que eu já tenha testado e amado tanto quanto esse Então, enfim, se você também tiver algum produto pra me indicar que é assim, seu favorito da vida Que eu não mostrei aqui, que eu nunca falei sobre ele ou que eu já tenha falado Mas assim, que você acha que é muito, muito, muito favorito, deixa aqui embaixo Eu quero muito saber o que vocês têm assim, de produtos favoritos que vocês mais gostam Vou pegar um pouquinho aqui do primer, ó, e vou espalhar no rosto Não sinto que ele seja assim, o primer maravilhoso para tampar os poros Ele tampa os poros, mas a principal coisa que eu mais sinto nele é que ele segura muito bem a maquiagem, sabe? Segura de verdade a base Agora vamos para a minha base favorita da vida Eu achei que uma das minhas bases favoritas da vida quando eu comprasse ia ser a da Huda Beauty E adivinhem, eu quase não uso a base da Huda Beauty assim na vida E antigamente quem ocupava esse lugar, assim, super especial de base favorita na minha vida Era a base da MAC, que é a base Fix Fluid da MAC Ela já foi favoritada em vários, vários, vários favoritos Mas eu acho que o mais legal desse vídeo aqui de hoje é poder mostrar pra vocês esses produtos em ação, né? Essa base aqui é a All Nighter da Urban Decay Quem me conhece aqui, quem acompanha aqui já ouviu muito eu falar dessa base Ela é minha base favorita, assim, de todas, assim, disparados Tá tipo Urban Decay aqui e todas as bases aqui, assim Mentira, cada base tem uma especificidade Cada base eu gosto mais pra alguma coisa Mas essa base da Urban Decay, ela é muito, 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 muito maravilhosa Ela é uma base que fica super sequinha Ela dá uma super cobertura Mas ao mesmo tempo eu sinto que ela não pesa no rosto, sabe? Eu tenho duas All Nighters Só que essa aqui é a que melhor fica pra mim Ela é o tom 2 Ela fica assim, muito, muito, muito perfeito O acabamento dela é super bonito Olha, apliquei dois pumps no rosto inteiro E olha como fica a cobertura dessa base Eu não sei, tá vendo que ela meio que reflete um pouquinho aqui, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela é matte, ela fica super sequinha Ela tem uma luminosidade super bonita Ela dá um aspecto muito bonito pra maquiagem, de modo geral E uma das coisas que eu mais gosto também é que eu não sinto cheiro quando eu tô com essa base Que é maravilhoso Ela até tem um cheiro mais fortinho Mas quando eu aplico ela, quando você aplica Ela não tem basicamente nenhum cheiro Agora, eu tenho dois corretivos que são super favoritos da vida E eu vou mostrar aqui pra vocês porque fazer o que? Eu uso os dois e é isso Esse aqui é o corretivo da Natura Aquarela Eu já falei muito, muito, muito dele aqui pra vocês Vocês devem estar enjoadas Mas eu uso ele principalmente pra corrigir as imperfeições Então eu uso ele aqui bem ao redor dos olhos Pois eu não estou com nenhuma espinha Porque eu estou fora da TPM Então... E aí eu vou espalhar aqui com esse pincel da MAC Que também seria um super favorito Pincel maravilhoso, sério Ele não tem mais numeração Mas é o pincel de corretivo assim da MAC Com um negocinho cônico, sabe? Ele é muito, muito bom Eu trouxe esse pó aqui da NYX E a NYX, eu sei... Não, você tá vendendo mais no Brasil Mas assim... Eu amo esse pó Ele já tá acabando E eu com certeza recompraria Inclusive quando eu soube que a NYX ia acabar Eu fui na loja procurar Comprei outras coisas Não comprei o pó porque eu não tinha o pó Mas é uma coisa que eu super indico Provavelmente é muito baratinho na gringa Porque aqui era muito baratinho E eu sei que ele é aquele produto assim Que eu posso colocar com basicamente quase todas as minhas bases E funciona, sabe? Agora falando de um dos produtos que eu mais me surpreendi Assim, eu acho que na minha vida De verdade Foi essa paleta aqui da Ruby Rose Eu juro que eu fiquei meio tipo Ai, não sei se eu vou usar uma paleta de... De... Bra... Uma paleta de... Blush De contorno e tal Gente Queimei a língua Num nível Ela é maravilhosa essa paleta Ela chama Blush Blossom E esse tom aqui é o que eu mais gosto dela Eu acho que é tipo um dos contornos que mais ficam naturais no meu rosto, sabe? E de blush Esse aqui eu já recomprei mil vezes E eu recompraria mil vezes Talvez com um brilhinho Talvez se eu achar ele com um brilhinho Eu compro de novo Mas é o Ginger da MAC Eu amo esse blush Foi tipo assim Um dos primeiros blushes Acho que foi o primeiro blush que eu comprei na minha vida Assim, sem maquiagem infantil E eu amo esse blush até hoje Ele é meio pêssego assim Como eu tenho um tom de pele mais amarelado Eu acho que ele fica super bonito Porque eu não posso usar muito blush assim Rosinha E esse não parece que eu levei chinelado Porque eu fico muito rosa E vamos pra parte dos olhos Que eu confesso que foi a parte mais difícil De eu avaliar nesse quesito assim De tipo, recompraria, sabe? Eu resolvi aplicar a palhetinha Naked Que é a minha palheta assim, coringa Eu sou completamente apaixonada pela Urban Decay Pelas sombras E eu acho que é uma palheta que O quanto lançar Eu recompraria e compraria de novo, sabe? Eu acho que ela tem tons que encaixam a todos os tipos de pele Não especificamente só essa aqui Que é a Naked Hit Mas falando assim do modo geral Vou começar com uma brilhazinha Pra fazer uma coisa um pouco diferente Deixa eu ver qual eu vou aplicar Vou aplicar essa aqui Que ela tem meio que um frutacorzinho E ela é super bonita Então vou aplicar ela meio que aqui na pálpebra Só pra dar já uma vermelhidão aqui E ela é meio rosinha Estão conseguindo ver? Super bonita Ó, tá uma base mais rosadinha Eu vou pegar essa aqui Essa sombra aqui que chama E The View Eu amo essa sombra Eu vou fazer aqui por cima o colo Eu já falei aqui pra vocês algumas vezes Mas vou repetir porque é uma dica super importante E é exatamente por isso que ela tá aqui na minha categoria De produtos que eu com certeza indicaria E produtos que são os meus favoritos, sabe? Os melhores produtos Todas as Naked Elas funcionam de 4 em 4 Eu já falei isso aqui Mas tô repetindo porque é super importante, ó Daqui pra cá você consegue fazer uma maquiagem Daqui pra cá você consegue fazer uma Mas se você quiser fazer daqui pra cá Você também vai conseguir porque ela vai ficar maravilhosa Então assim, a Naked ela é pensada propositalmente A funcionar de 4 em 4 Então se você pegar qualquer combinação de 4 da paleta Dependente da sua Naked A Naked Basics, a Naked Heat, a Naked Cherry Enfim, você consegue fazer isso Então ela ganha muitos pontos no meu coração por causa disso Agora eu vou pegar essa sombra aqui que chama Enfuego E vou aplicar aqui no cantinho externo Só pra fazer um pouquinho mais de profundidade Mas também já tô acabando Não vou fazer mais que isso não E aí aqui no cantinho interno eu vou pegar essa sombra aqui Que é iluminadinha Chama Womps E vou aplicar aqui no cantinho interno Vou aplicar esse delineador aqui Que apareceram meus favoritos de abril Eu tô muito apaixonada por ele Ele tá todo sujo porque ele vive dentro da minha necessaire Mas é o... calma O Ink Liner Waterproof Liquid Eyeliner Da Kate Von D Enfim, é o delineador da Kate Von D Falei um pouco melhor sobre ele lá no favoritos Mas ele é um delineador super famoso Por durar muito tempo Mas ao mesmo tempo que ele dura muito Ele sai com uma certa facilidade Quando você vem com demaquilante e tudo mais Pode ser até água micelar Porque ele sai fácil Então eu vou fazer um delineadorzinho aqui De máscaras de cílios Uma máscara de cílios que é muito favorita minha Que eu sempre recompro É essa aqui que é a Last Sensational da Maybelline Eu amo essa máscara Pra ser muito sincera assim Eu amo todas as máscaras da Maybelline Eu acho que a questão de custo-benefício é muito boa Então eu vou passar ela hoje Porque eu adoro essa máscara Tinha um tempo até que eu não passava aqui no canal com vocês E aí o segundo corretivo Que é o corretivo que eu mais compro na vida Depois do da Natura Eu acho que o Natura bateu recorde assim De quantas vezes eu comprei e recomprei ele É o da MAC O... Ai, esqueci o nome dele Prolongo Air Concealer Eu amo esse corretivo Eu uso ele muito pra corrigir Mas principalmente pra iluminar E dar esse efeito depois da maquiagem Acho que depois da sombra O mais difícil pra eu escolher Foi sem dúvida O iluminador Eu sou louca por iluminador Eu simplesmente amo todos os iluminadores que eu tenho Eu sou bem apaixonada E eu indicaria todos eles pra vocês comprarem Mas eu poderia escolher o Soft and Gentle da MAC Mas eu vou escolher esse aqui Que foi o meu primeiro iluminador da vida E eu sou louca nesse iluminador também Eu amo muito Tem um tempo já que eu não mostro aqui ele no canal Que é o Mary Lou Manizer Da The Balmy Mas ele é lindo Ele tem um champanhe super bonito E olha só E ao mesmo tempo que ele tem essa pigmentação assim Super bonita Ele não fica com farelinhos Ao contrário do Soft and Gentle Que eu amo também Mas esse aqui eu acho que você consegue ainda fazer Uma coisa assim um pouco mais natural Sabe Ele tem um fundinho assim mais douradinho E eu amo Todas as vezes que eu não sei qual batom colocar Ou quando eu vou pra alguma ocasião Que eu queira me sentir bem Bonita, confortável E que eu sei que vai combinar com todas as minhas maquiagens É o Twig da MAC Ele já está assim pedindo socorro Olha o estado desse batom Eu preciso recomprar Só que ele é tão, tão, tão maravilhoso Que nunca tem disponível na loja que eu vou Então assim Ele é muito maravilhoso E essa é a maquiagem com produtos que eu indicaria Que eu amo Eu acho que é um vídeo super difícil de fazer Ao mesmo tempo assim Aquele vídeo de favoritos do ano Que eu tenho que juntar todos os favoritos E tem tipo mil coisas pra colocar no mesmo Na mesma categoria Eu acho que esse vídeo é meio que assim Então eu espero que vocês tenham se divertido aqui comigo De alguma forma Aproveitado as dicas Então se você gostou deixa seu like aqui pra mim Que é super importante Me conta aqui embaixo também Qual é aquele seu produto que você indica De olhos fechados Que você indicaria pra sua melhor amiga Que você indicaria pra mim mesmo Que eu vou amar saber E também se inscreve aqui no canal Pra você sempre acompanhar tudo de novo Que rola por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo